Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste, trinta e cinco anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização zero meia barra zero zero dois cinco barra dois mil e dezesseis. Cicred. Gente que coopera, cresce. Amanhã do sábado, 26 de novembro, começou com um acidente na BR-116, em Tapes. Segundo informações, dois veículos, um Sandero com placas de pelodas e um Voyage com placas de Caxias do Sul, colidiram frontalmente. Ao menos seis pessoas ficaram feridas. Duas em estado grave ficaram presas nas ferragens e foram levadas ao Hospital Nossa Senhora Aparecida de Camacuã por equipes de resgate de Tapes. O acidente teria ocorrido por volta das cinco e meia da manhã, no quilômetro 366 da rodovia, próximo ao Distrito Industrial de Sentinela do Sul. Ao menos uma das vítimas precisou ser removida em uma UTI para o Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência. O trânsito já está liberado no local. Música 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 Música